Olá galera tudo beleza com vocês galera tô aqui com Detroit become human eu tenho vista galera toda aí jogando esse jogo e confesso que eu não tava com muita vontade de trazer ele para o canal mas cara tive experimentando aqui a demo eu já cheguei ao fim dela experimentei desde o início ao fim e cara eu vou trazer aqui para vocês para vocês verem é um pouco desse gameplay este é uma demo infelizmente a gente não tem acesso ao jogo todo mas vou começar aqui um jogo peraí iniciar demo Beleza 15 de agosto 2038 confesso que eu não tava com muita vontade de trazer o jogo mas pelo pouco que eu vi cara vai rolar E aí 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 e bora então a gente vai ter que fazer o que no jogo basicamente é a gente vai ter que começar procurar pistas a gente nesse momento é um negociador vamos colocar o quadro no local a gente já tá vendo aqui o peixinho para o peixinho tem que um peixinho vou salvar o peixinho coitado dele ok não 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 quero deixar não salvar embora vamos que aqui vamos lá vai o peixinho coitado e agora a gente vai procurar o que a gente agora vai procurar pistas por favor por favor tem que salvar minha filha e eu espero vou mandar um androide senhora vamos não podem fazer isso porque porque é que não manda uma pessoa real e encontre o que o capitão além cara já posso adiantar vocês que aconteceu aqui o androide é o que tá do fala com o capitão vou falar com o capitão primeiro o androide do outro lado ficou maluco e parece que começou a matar a família e fez uma garotinha como refém galera vamos falar aqui com o androide primeiro claro que importa código de desativação com certeza e probabilidade de sucesso 48 por cento cara é basicamente galera descobre o que aconteceu ou salvo refém a todo custo vamos descobrir o primeiro que aconteceu porque conforme vai passando a gente vai melhorando a probabilidade de ter 100 por cento isso aqui é a arma e aqui opa a gente tem aqui o cartucho munição de calibre 335 isso é bom dá pra gente reconstruir quem jogou aí o batman sabe como é que isso aqui funciona e dá pra gente ver o que aconteceu opa o divergente pegou uma arma do pai ok e aí a gente vai olhando com cuidado as pistas para ver se aparece o triângulo se aparecer o triângulo significa que a gente tem coisas para ver vamos ver se tem mais 51 por cento de probabilidade a gente conseguir salvar a garota isso é sempre bom né quanto mais eu conseguir aumentar a probabilidade melhor aqui por enquanto não tem nada a ideia é a ideia aqui descobre o que aconteceu revista o quarto da refém vamos lá a ideia que você não sai logo para a ação cara você vamos examinar o tablet é você ir pesquisando e tentar perceber o nome daniel o que a gente pode ver descobre um diálogo ou uma ação normalmente é vantajoso a criança não viu os tiros que ela tava com os fones 60 por cento cara isso é muito bom sempre que vai aumentando um pouco olha a gente vai desbloqueando coisas eu acho que aqui no quarto não tem mais nada não solta nada cara tem calma espera um pouquinho o que a gente tem aqui tem aqui um banheiro pode ser que tem alguma coisa né pelo jeito não não tem nada igual da boa atualização espetáculo aqui vieram o quarto onde a gente tava o que tem ali e aqui desligar a comida é começar a família começar a jantar ok o cara tudo que a gente puder saber sempre bom o que ele tá ferido né o sangue azul fresco modelo não sei que androide ferido como isso 59 por cento e aqui o policial fazer aqui a reconstrução morta gente não sei que ok 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 e aqui beleza e aqui na mão dele pólvora vamos reconstruir nossa ideia é sempre procurando ver se aconteceu alguma coisa mais o cara chegou e meteu bala né tem que ter aí algum triângulo qualquer que é para explicar a gente que aconteceu alguma coisa a gente pode rodar aqui também o cara tava ali o androide melhor dizendo opa olha ali refém testemunhou o tiroteio e do outro lado o agente disparou sobre o divergente o agente disparou sobre o divergente cara eu acho que só falta mesmo no início opa deve ser arma essas partes eu ainda não tinha feito quando eu joguei a primeira vez dá para a gente espanhar a arma provavelmente né 62 por cento de probabilidade cara isso é muito bom basicamente é isso é você ao ir aumentando pegando pistas vendo acontecimentos pegar com certeza e melhorando as tuas probabilidades quando eu acho que não tem aqui mais nada que eu posso fazer vambora para a ação né para trás não te aproximes mais ao meu salto não não por favor imploro-me vai 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 cara ele tá mesmo na vou ver vambora cara esse helicóptero aqui não ajuda nada né já baixou para 53 por cento das minhas probabilidades ganha a confiança do divergente vambora vamos acalmar só ajuda ninguém pode ajudar-me examinar aqui esse cara eu só quero acabar com isto está a perder sangue se não o levarmos para um hospital ele vai morrer os humanos morrem eventualmente o que importa se esta humana morrer agora eu vou aplicar um torniquete não toques toca-lhe eu dou outro tiro ignorar ou obedecer a gente tem que obedecer né por acaso gostava de saber se eu ignorasse o que que acontecia mentira é verdade sim tenho uma arma larga com muita calma ou eu disparo vá sessenta e oito por cento cara tá subindo eu sei que tu e a eme eram muito amigos tu aches que ela te traiu mas ela não quis fazer-te mal ela mentiu-me setenta e oito por cento cara muito sinistra hein realista não podes fazer nada Daniel o que tu fizeste é muito grave a única questão é se pretendes ou não tirar outra vida inocente a quem não desistes tu tenho as cartas todas a não se eu morrer ela morre tu ouviste-me culpar compreensivo ouve sei que tu não tens culpa a gente tem que ser o mais calmo possível né essas situações que estás a sentir são apenas erros do teu software não eu não tive a culpa 82% cara falta dezoito eu amava-os percebes? mas não era nada para eles apenas um escravo para receber ordens não aguento mais este barulho diz ao helicóptero para sair daqui aceitar com certeza assim a gente consegue mais umas percentagens né eu acho que deve estar quase meio no cem por cento não sei fiz o que fizeste 92% confiança tens de confiar em mim Daniel deixa ir a refém e eu prometo-te que tudo vai correr bem 98% cara só faltam 2% quero que saiam todos daqui e quero um carro quando estiver fora da cidade vou libertá-la compromisso vou tentar isso é impossível Daniel solta a criança e eu prometo que ninguém te magoa 98% 99% eu não quero morrer tranquilizar 100% espetáculo galera 100% muito show hein eu confio em ti caraca maluco a gente conseguiu 100% esses caras fazem isso e a garota viu tudo hein tu mentiste no corner tu mentiste cara ele não mentiu a culpa não foi dele né a culpa foi da sua arte missão cumprida quando eu jogar isso aí a próxima vez cara com certeza eu vou experimentar outra outra abordagem aqui na negociação vai ser quando o jogo sair com certeza é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí cara foi a demo ok vamos ver que a gente fez aqui ok cara como vocês podem ver existem muitas diferenças eu posso vir por aqui podia subir ali provavelmente iria morrer porque eu não estou vendo ali nenhuma linha aqui também não sei se morreria ou não acho que não e aqui no fim galera como vocês podem ver teria pelo menos mais 3 finais 4 4 finais é isso aí galera eu vou nessa obrigado a todos novamente por terem assistido vejo vocês nesse jogo aqui é quando ele sair não agora não vou voltar a jogar demo então valeu galera falou eu vou nessa e foi e e e e e e